Olá, estudantes da EJA do estágio 4, bem-vindos mais uma vez a uma aula de história, uma aula interdisciplinar, como vocês têm acompanhado, do eixo meio ambiente e diversidade. A gente tem falado aqui de assuntos variados nesse eixo, sobre como preservar o meio ambiente, desenvolvimento sustentável. E hoje a gente vai falar de uma personalidade da nossa história brasileira, que é o Chico Mendes, e toda a luta dele pela preservação da floresta amazônica. Então a gente vai conhecer a história dessa nossa personalidade histórica, Chico Mendes, e vai falar um pouquinho da importância da preservação da Amazônia. E atenção, não é só para o Brasil, é para o mundo inteiro, porque essa é uma floresta que tem uma importância global. Então nessa aula a gente vai falar da biografia do Chico Mendes, eu vou apresentar ele para vocês, como foi que ele entrou nessa coisa de lutar pela preservação da Amazônia, quem era ele, o que é que ele fazia. A gente vai falar sobre a história da Amazônia brasileira, como esse território Amazônia foi descoberto, foi explorado, quais são as implicações hoje do desmatamento na floresta amazônica brasileira. E a gente vai falar um pouco também da importância da preservação. E é como diz o título, preservar para permanecer e existir. A luta dos povos da floresta. Ou seja, a gente vai entender que não só de indígenas vive a floresta, mas de todo um outro povo, de toda uma gama de pessoas que hoje estão dispostas a lutar pela preservação ambiental desse território chamado Amazônia. Então, convido vocês a conhecer uma música que a gente toca todo São João, mas às vezes não se atenta ao que a letra dela diz, que é o chamado Xote Ecológico. Foi uma música composta e gravada pelo Luiz Gonzaga, o Gonzagão, em que ele dizia assim, não posso respirar, não posso mais andar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá, até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá, até pingada boa é difícil de encontrar. Aí ele começa, né? Cadê a flor que estava aqui? Poluição comeu. E o peixe que é do mar? Poluição comeu. E o verde onde é que está? Poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. E aí a gente vai conhecer quem é esse Chico Mendes que a canção fala. E para apresentar ele a vocês, eu trouxe essa fotografia aqui, né? Esse é o Chico Mendes que a canção Xote Ecológico está apresentando. Observe que na canção o tempo todo ele fala o quê? Da poluição e do como a poluição vai degradando o meio ambiente. Essa era a luta do Chico Mendes, a preservação ambiental, né? A luta pela sustentabilidade, principalmente da floresta. O Chico Mendes, gente, ele era um seringueiro, né? Ele trabalhava como extrator de borracha dos seringais. E no seu processo processo de vida, de conhecimento, o contato com as populações indígenas e com as populações da floresta, ele foi aprendendo que era preciso cuidar dessa floresta. Que não adiantava fazer essa exploração da borracha de uma maneira assim indiscriminada, porque os recursos naturais, eles são finitos. E com essa consciência ele passou a lutar pelos trabalhadores seringueiros, pela preservação desse trabalho, que é um trabalho bem artesanal, e também pela preservação da floresta. Então, o Chico Mendes, na verdade, se chamava Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido pelo apelido, né? Chico Mendes. Ele foi um seringueiro, um sindicalista, um ativista político e um ambientalista brasileiro, né? Então, ele lutava a favor desses seringueiros da bacia amazônica, cuja subsistência, ou seja, a sobrevivência dependia da preservação da floresta e das seringueiras nativas, né? Para que o latex que era extraído dessas seringueiras não se acabasse e, portanto, aquela atividade extrativista também não fosse extinta, porque a manutenção da vida desses trabalhadores. Seu ativismo lhe trouxe o reconhecimento internacional, ao mesmo tempo em que ele provocou a ira dos grandes fazendeiros locais que acabaram assassinando ele. A sua morte foi noticiada internacionalmente e provocou uma indignação no Brasil e no exterior. Ele é um dos primeiros, o Chico Mendes, a levantar essa causa de proteção da floresta amazônica e, por isso, a sua morte acabou causando essa comoção internacional, né? A sua luta era pela preservação da floresta. O Chico Mendes dizia que, quando ele começou a sua luta, ele achou que estava lutando só para salvar as seringueiras, mas que ele percebeu que, na verdade, a sua luta era para salvar a floresta amazônica. E, ao perceber isso, ele entende que a luta dele, na verdade, é pela humanidade, né? Então, ele vai tendo essas tomadas de consciência. O Chico Mendes, gente, aprendeu a ler e escrever já adulto, né? E, já adulto, é que ele foi ter contato com essa importância da preservação ambiental e passou, então, a liderar, né? Esses movimentos ambientais de preservação da floresta e da atividade de seringueiras. Nesse vídeo que eu trouxe para vocês, faz um resumo da vida e da obra de luta, né? E de como foi, inclusive, o assassinato do Chico Mendes, né? E do impacto que isso foi para as lutas de preservação da floresta. Então, vamos conhecer um pouco mais dessa nossa personalidade histórica. Um lugar famoso em todo o mundo, mas que permanece misterioso para a maioria de nós. A floresta amazônica. Nesta terra, mais precisamente no estado do Acre, cresceu um homem que poderia ser apenas mais uma a se conformar com as injustiças sociais e a destruição do meio ambiente. Aos nove anos, analfabeto e sem perspectivas, seguiu os passos do pai e foi trabalhar nos seringais. Aos vinte anos, aprendeu a ler. A partir daí, passou a compreender melhor a realidade à sua volta, a exploração a que seu povo e sua terra estavam submetidos. Tornou-se defensor da floresta, dos índios e dos seringueiros. Lutou pela reforma agrária e, com isso, entrou em conflito com os donos de madeireiras, de seringais e de fazendas de gado. Em 1977, foi eleito vereador para a Câmara Municipal de Chapuri. Foi quando sofreu as primeiras ameaças de morte por parte dos fazendeiros. Em 22 de dezembro de 1988, após diversas ameaças, foi morto na porta de casa. Os assassinos foram julgados e condenados a 19 anos de prisão. Mas sua morte violenta não matou suas ideias. Ele transformou o ambientalismo internacional ao trazer para o centro do debate as populações diretamente afetadas pelo progresso indiscriminado. Um dos mais influentes ambientalistas de sua época. Francisco Alves Mendes Filho. O Chico Mendes. Até hoje, fonte de inspiração para movimentos sociais pelo mundo afora. Então, como vocês observam nesse vídeo, o destaque é porque ele coloca a gente na floresta. Até o Chico Mendes, as lutas dos movimentos ambientalistas, só pensava a parte verde, a parte da biodiversidade, mas não pensava a parte humana, que são dessas pessoas, desses trabalhadores, dessas comunidades que vivem da floresta. Por exemplo, os seringueiros, as comunidades ribeirinhas e as próprias populações indígenas, que são variadas nesse território chamado Amazônia. E aí eu trouxe para vocês esse mapa, porque assim, quando a gente fala de Amazônias, perdão, até a próxima confunde, quando a gente fala de Amazônia, o pessoal normalmente pensa no estado do Amazonas, que tem essa referência também com a área de floresta. Mas a região amazônica, a gente pega todo o território da região norte brasileira. Então, a Amazônia é essa região que é formada pela bacia do rio Amazonas e recoberta pela floresta amazônica. A Amazônia tem uma importância global, como eu falei a vocês, porque ela é a maior floresta tropical do mundo. Então, toda essa extensão territorial aqui, inclusive pegando, ampliando aqui um pouco mais, outros países da América do Sul formam a região amazônica. Nesse caso aqui, a gente vai tratar da chamada Amazônia brasileira, que envolve os estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, uma parte do Maranhão, do Tocantins e do Mato Grosso. Praticamente quase todo o norte do Brasil e uma ponta do Nordeste e do Centro-Oeste. Então, esse todo de terra aqui, cercado, que eu estou mostrando para vocês, é que formam essa floresta. No total, a grande Amazônia, que envolve também alguns países da América do Sul, tem uma área de 7,5 milhões de quilômetros quadrados. Daí a importância dessa floresta para a humanidade. É uma das maiores áreas ainda naturais que existem no mundo. ou talvez a maior, daí também a sua importância. A biodiversidade que há nesse espaço de plantas, de animais, e também de comunidades, de formas de vida, de culturas, é muito grande. Na história da Amazônia brasileira, é importante destacar para vocês que os povos indígenas foram os primeiros a ocupar a região da Amazônia. Aproximadamente 56% dos índios do Brasil vivem em aldeias, ou seja, temos aí aproximadamente 258 mil pessoas vivendo nesses territórios. Alguns indígenas da Amazônia ainda vivem relativamente isolados no interior da floresta. Existem comunidades no Amazônia, gente, que não teve contato com o homem branco. São comunidades indígenas que vivem ainda de acordo com as tradições de muito antes da chegada do homem branco a esse território chamado América. São grupos que preservam suas características culturais, mantêm seus costumes, tradições, seus rituais, e que são transmitidos sucessivamente através das gerações. Então, essa é das maiores, digamos assim, áreas de cultura natural que nós ainda temos no mundo, é a floresta amazônica. Mas, no processo de colonização e de ocupação do território brasileiro, houve um povoamento nessa região. O povoamento da região norte pelo homem branco, os estrangeiros e até pelos próprios brasileiros que já estavam aqui, de outras partes do Brasil, começou efetivamente no final do século XIX. Essa ocupação mais efetiva do território. com a exploração do latex da seringueira, ou seja, a produção de borracha, que o Chico Mendes era um seringalista, ele produzia esse latex. O ciclo da borracha trouxe muita riqueza para essa região. Uma das maiores construções é o Teatro do Amazonas, que é uma das construções consideradas mais bonitas do Brasil. O ciclo da borracha durou apenas algumas décadas, porém, foi o suficiente para atrair muitos migrantes para essa região, principalmente de nordestinos. Ainda assim, durante o início do século XX, a região permaneceu praticamente isolada, econômica e politicamente do restante do país, com alguns centros urbanos bem desenvolvidos, que é o caso de Manaus, por onde essa circulação dessa produção de borracha escoava, era retirada do território. A partir da década de 60 é que a gente vai ter esse povoamento mais intensificado na região norte do país, certo? E essa região se tornou uma fronteira econômica. Havia a demanda de novas áreas de desenvolvimento industrial ali na localidade onde está essa floresta amazônica. O desenvolvimento agropecuário e industrial daquele local levou esse governo federal, na década de 60 e 70 do século XX, a incentivar essa ocupação dos territórios da região amazônica. E para isso, na época, a ditadura civil-militar, o governo civil-militar, criou uma superintendência de desenvolvimento da Amazônia, a Sudã. Porém, lembrem-se, é uma ditadura. A década de 60 e 70, na história amazônica, assim como todo o Brasil, é marcado pela influência da ditadura civil-militar. E essa influência, esse regime autoritário, tem alguns efeitos negativos. Ok, teve o progresso tecnológico, desenvolvimento industrial, tanto na agricultura como nas fábricas. Mas, a que custo? Esse desenvolvimento, promovido pelo regime civil-militar, foi responsável por fomentar conflitos de terra. os interesses entre essas comunidades, os chamados povos das florestas, com esses outros produtores, que acabou resultando, inclusive, na morte do Chico Mendes, que é essa personalidade histórica que a gente está estudando na nossa aula. Então, ao dar, digamos assim, subsídios para esses conflitos de terra, já que a borracha passou a ser substituída, a produção da borracha passou a ser substituída pela pecuária, intensificou o que a gente chama de especulação fundiária, ou seja, valorização desses territórios, valorização financeira, o investimento nessas propriedades pecuaristas e agrícolas nessa região, o que dificultava o acesso dos pequenos produtores a essas terras de plantação ou de criação de animais. Além disso, esse incentivo a essa industrialização desenfreada da região amazônica na década de 60 e 70 aumentou a devastação ambiental, porque aumentou o desmatamento, a produção de madeira ilegal a partir do corte ilegal de árvores, de áreas de preservação. Isso porque se queria aumentar os pastos para a criação de gado. E até hoje, há conflitos de terra nas regiões de florestas amazônicas motivadas por essa produção pecuarista, inclusive de produtores e de garimpeiros, porque também houve uma grande exploração mineral na Amazônia nessa época, que passaram a invadir territórios indígenas. Então, acabou que esse incentivo ao desenvolvimento da região amazônica durante os governos militares gerou esses conflitos de terra que têm impactos até hoje na atualidade. E quem são esses povos da floresta, que atuam nesse movimento de preservação dessa natureza? Bom, eu trouxe aqui algumas imagens para representar para vocês visualmente quem são esses povos da floresta, o que é que eles estão querendo preservar, qual é a luta deles, e um texto para explicar para a gente quem eles são. Então, além dos vários povos indígenas, também vivem na floresta amazônica, castanheiros, seringalistas e povos chamados de ribeirinhos. são eles que formam as populações tradicionais que se autodenominam, ou seja, são esses povos aqui que se chamam de povos da floresta, porque eles sobrevivem daquilo que a natureza lhes oferece. As comunidades ribeirinhas, principalmente da pesca, os seringalistas, aqui é uma foto da nossa personalidade da aula, do Chico Mendes, fazendo a extração da borracha, que como vocês podem ver aqui na fotografia, é um processo bem artesanal, os castanheiros, os produtores de guaraná, de açaí, e as comunidades indígenas, algumas delas, como essa daqui, ainda em isolamento, com pouco contato com os não indígenas. Então, eles são os povos da floresta. A luta deles é pela permanência nos seus territórios de origem e também para a manutenção dessa floresta, para que ela não se acabe nesse desmatamento desenfreado e sem controle. Então, para preservar, o que esses povos chamados de tradicionais fazem? E aí entra, mais uma vez, na história do Chico Mendes, que é a nossa personalidade da aula. Inicialmente, a luta dele, do Chico Mendes, era para preservar as seringueiras, como a que eu mostrei para vocês na foto, na imagem anterior. O Chico Mendes acabou, então, conhecendo mais sobre as matas e a importância da conservação ambiental para a sociedade. Com isso, o ativismo ambiental intensificou-se em suas lutas de sindicalista e ambientalista. Então, ele não estava ali na luta dele só pelo direito do trabalhador. Ele estava também pelo direito de todos esses povos da floresta de permanecerem na floresta e sobreviverem dela. O Chico Mendes lutava por uma reforma agrária que possibilitasse aos extrativistas e aos seringueiros a geração de uma renda sem a devastação da floresta. ou seja, não precisa derrubar as árvores da floresta para fazer pasto ou para fazer terreno para produção agrícola. Pode-se fazer isso em equilíbrio. Essa era a defesa e a luta do Chico Mendes. Isso era o resultado do uso sustentável dos recursos. Era essa a luta que ele defendia e que até hoje os seus seguidores, os povos que vivem na floresta permanecem com essa causa de luta para permanecer, como a gente diz, preservar para permanecer e existir. Essa é a luta dos povos da floresta. O Chico Mendes participou da implantação das primeiras reservas extrativistas do estado do Acre. Foi ameaçado e perseguido pelos membros de uma, na época, chamada União Democrática Ruralista. Isso pelo final dos anos 80, mais ou menos. Ele percorreu o Brasil, o Chico Mendes, participando de vários seminários, de palestras, de congressos. Nessas palestras, ele levava a bandeira dessa luta para o uso sustentável dos recursos da floresta e denunciava as ameaças que ele vinha sofrendo, as intimidações. mas isso foi muito ignorado. Após a desapropriação do Seringal Cachoeira de Darly Alves da Silva, um produtor de borracha que não tinha muita essa preocupação, as ameaças foram agravadas. E aí o Chico Mendes continuou fazendo essas denúncias de que ele estava sendo ameaçado, mas isso não impediu que os seus intimidadores confirmassem as ameaças assassinando ele na porta de casa, como a gente viu no vídeo da biografia dele nessa aula. O Chico Mendes deixou claro para as autoridades policiais e governamentais que ele corria esse risco em função dessa luta em causa e em defesa da floresta. Mas até a própria imprensa jornalística na época não levou a sério essas denúncias e acabou ocorrendo essa tragédia e essa fatalidade do assassinato do Chico Mendes. Mas, como o Vidal disse, as ideias dele não morreram, as ideias deles permanecem vivas e a cada ano é preciso relembrar porque a Amazônia continua sendo drasticamente gente destruída. Em 2018, mais de um bilhão de árvores foram perdidas. Foi o maior desmatamento dos últimos dez anos. Desmatamento para produção agrícola, para garimpo, desmatamento que também tem a ver com a produção ilegal de madeira e que só faz agravar os problemas contra essa preservação e permanência da vida e da biodiversidade da floresta amazônica. Quase 20% da Amazônia, gente, já foi desmatada e os cientistas que fazem os estudos dos impactos desse desmatamento no clima principalmente afirmam que estamos muito perto de atingir um ponto que não será mais possível reverter os impactos dessa destruição. Os povos indígenas e as comunidades tradicionais protegem diariamente as florestas. São os verdadeiros guardiões. Eles arriscam suas vidas para denunciar atividades ilegais em seus territórios. Foi o que aconteceu com o Chico Mendes, como a gente viu nessa aula. Dados de satélite explicitam que as terras indígenas funcionam como uma barreira ao avanço do desmatamento e de suas trágicas consequências. Por isso que as terras indígenas, pessoal, vêm sofrendo constantes invasões e têm sido motivos de conflitos e de lutas constantes entre os indígenas e os não indígenas à posse dessas terras. Por isso os guardiões da floresta são constantemente ameaçados, criminalizados e sofrem graves tipos de violência, inclusive a expulsão de seus territórios. E aí uma alerta que o Greenpeace faz para nós, porque esse texto é do Greenpeace, nos informando e nos alertando sobre as lutas desses povos das florestas para a preservação da floresta amazônica. Se a gente não mudar essa realidade, como é que a gente vai justificar as futuras gerações a destruição da floresta amazônica? Lembrem-se de outras aulas nossas, a preservação ambiental é um movimento que deve ser de todos. Todos devem assumir essa responsabilidade. nesse gráfico aqui, mostra um pouco para vocês da destruição, principalmente esse mapa central aqui, todos esses pontos em vermelho são localidades onde houve um aumento progressivo de desmatamento. Então, aqui em fevereiro de 2021, em cada estado da região amazônica brasileira, cada ponto vermelho desses que vocês veem no mapa é um avanço desse desmatamento nas áreas de floresta que vem aumentando a cada ano. Vou seguindo aqui para mostrar esse outro mapa para vocês que também vai trazendo esse avanço da destruição da nossa floresta amazônica. Como vocês podem observar aqui, esse ponto em verde do mapa é toda a área ainda de floresta nativa. Esse ponto em amarelo são os pontos que vão sofrendo essa pressão do desmatamento. Os pontos em vermelho são os pontos críticos do desmatamento, que aí vocês podem observar que vem avançando a cada dia. Esse é um mapa de 2021 mostrando para a gente esse avanço desse desmatamento e dessa destruição da floresta amazônica. E aí eu deixo para vocês essa sugestão de atividade. Nessa aula a gente conheceu a história do Chico Mendes e da luta dele para preservar a floresta amazônica e também para a permanência dos povos tradicionais que vivem na floresta e da floresta. Então, há outras pessoas que na nossa história vêm lutando para preservar a biodiversidade e as culturas dos povos amazônicos. Uma outra história que merece ser conhecida é da irmã Dorothy Steng. Ela também foi assassinada por defender a preservação da floresta e a preservação de que esses trabalhadores da floresta fossem prioridade na demarcação dessas terras de uso para a produção seja da borracha seja da castanha do açaí enfim ela teve na frente também dessas lutas e ela dizia o seguinte não vou fugir nem abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos no meio da floresta eles têm o sagrado direito a uma vida melhor numa terra onde possam viver e produzir com dignidade sem devastar então converse com seu professor ou com sua professora descubra um pouco mais sobre essas personalidades que lutam para preservar nossa floresta amazônica e que tal se engajar nessa luta também bons estudos gente até a próxima aula e aí e aí Obrigado.